É ótimo, ataque no Brasil, pedalou, bateu pro gol! É no gol do Brasil! Gol do Brasil! É o futebol feminino, o Mundial já começou na Alemanha amanhã, já temos encontro aqui na Band, hein? Alemanha e Canadá a partir da uma e meia da tarde. Começou o clima, né, nesse final de semana do Mundial Feminino. E o Brasil estreia na quarta-feira, então anote aí na sua agenda, quarta-feira estreia da Marta e companhia. A seleção brasileira enfrenta a seleção da Austrália, transmissão da Band, na quarta-feira Brasil e Austrália. E a Série B estamos acompanhando, o Goiás está vencendo a Portuguesa por 1 a 0, gol do Zé Antônio, aquele golaço aos 23 minutos deste primeiro tempo. Mas esta sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na terça-feira. E na sexta-feira tem rodada também vários gols, separamos alguns pra você acompanhar com a gente agora. Se liga aí. Ontem o Paraná assumiu a liderança da Série B e hoje está na torcida contra a Ponte Preta e Portuguesa para terminar assim a rodada. A equipe tricolor chegou ao primeiro lugar ao derrotar o Icasa no Durivaldi Brito. O lateral esquerdo Lima disparou e fez o primeiro. Ninguém foi pra cima e Jefferson Maranhão ficou livre pra garantir o 2 a 0. O Paraná chegou a 14 pontos, enquanto o clube cearense restacionou no 5. Nesta sexta-feira também teve vitória do Boa Esporte Antigo e Tuiutaba em cima do Grêmio Barueri, ex-prudente. Aos 4 minutos de jogo, Thiago Carvalho marcou para a equipe de Varginha. No segundo tempo, Carlos Magno tabelou com a defesa adversária e tocou bonito na saída do goleiro. Pois é, acompanhamos os gols aí, a narração do meu amigo Dan Sister e o outro jogo que aconteceu ontem, mas acabou 0 a 0, foi a partida entre Esporte e Cristiúma. Empate sem gols. Vamos agora aos melhores momentos do primeiro tempo. Foi um bom jogo entre Goiás e Portuguesa. Por enquanto, o placar é de 1 a 0, Goiás. Aí a abertura um pouco mais à frente, o Diniz, se apresentou, o toque na frente é rápido. Bruno, de novo pintou, vai fazer! Volta para o time do Goiás, para fora! Olha o Goiás, pintou com o perigo, dominou, girou, tocou pelo meio, afasta Marcelo Cordeiro. Na bola do Zé Antônio, o Ziel caprichou... Gol do Goiás! Zé Antônio, uma pancada! No passe do Moziel! Tá lá! Essa é a bola na frente, Marcelo Cordeiro. Primeira marcação, ganhou! Do Goiás, pra Edno, pintou pra fora! Diniz. Tenta fazer o toque, ele foi contra-ataque, a bola volta pra área. Olha o Edno, dominou! A condição era boa! A boa! A boa! Velocidade na Band, amanhã a partir das 7 da manhã, Fórmula Indy para você, grande prêmio de Iowa. E o brasileiro melhor colocado aí no grid de largada é o Tony Canaan, larga na terceira posição. Boa sorte para os brasileiros, é mais uma etapa deste Mundial 2011 da Fórmula Indy. Vamos lá, time da portuguesa saindo aí do túnel, vestiário, vai para o gramado do estádio Serra Dourada, vamos para o segundo tempo de Goiás e Portuguesa. A torcedora vai se refrescando ali, acompanhando os times voltando para o gramado e os repórteres da banda informando se tem alguma alteração. A Lusa está em campo com o Nivaldo Decilo e o Goiás com o Luiz Ceará. Nenhuma alteração no time da portuguesa, se pegar uma palavra rápida do Jorginho, Jorginho, qual foi a conversa com a rapaziada? O que é que está faltando para encontrar o caminho do gol? Bom, nós tivemos dois erros no primeiro tempo, um deles no comecinho e o outro do gol. E tivemos aqui uma ou duas oportunidades de fazer o gol aqui, de matar a jogada. O que está acontecendo? Nós estamos deixando a bola, estamos quebrando em cima do último homem. E eu pedi para o Edna ou o próprio Ananias, que só ali, para que eles possam sair um pouquinho, ter que vou retornar um pouquinho e abrir, sair jogados de beirada, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Tá certo. Esse é o Jorginho, sem alteração, Ceará. O time do Goiás não subiu ainda, apenas o goleiro Arley está aqui, eu perguntei para ele. Ele me disse que não mudou. Vamos aguardar só o Arthur Neto chegar, mas pelo Arley o time não mudou. Pois é, nem uma alteração. Goiás e portuguesa de desporto, Zenilson. Se nós vamos para o segundo tempo, você ouviu aí o que disse o técnico Jorginho, as orientações que ele passou para o time da portuguesa. Agora é colocar em prática, né? Exatamente. Ele vem cobrando, né? Jogar pelas laterais, como eu tinha dito, que o Marcelo Cordeiro estava fazendo isso muito bem. Já o Luiz Ricardo estava apoiando um pouco, de repente seria até uma substituição para o Jorginho, colocar o jogador de ofício da posição, que é o Marcos Pimentel, que de repente assim ele começaria a atacar também pelo lado direito. Está aí o Edno bate-papo ali com o pessoal da portuguesa. É mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Brasileirão para você aqui. A partir das três e meia da tarde, Ceará e Palmeiras e Havaí e Fluminense. Diga, Desilo. Vou pegar uma carona então no Luiz Ricardo, que é o atacante jogando improvisado na ala. Vamos ver. Eu espero poder não decepcioná-lo e tentar empatar e, se possível, virar esse jogo. Luiz, você jogando improvisado aqui, o Jorginho dizendo que tem que atacar mais pelas alas. Como é que você está vendo a sua participação no primeiro tempo? Não foi tão efetiva lá na frente, né? Vai correr mais para frente? Na verdade, quem joga de lateral, você tem que procurar primeiramente marcar. Até no domínio do Goiás, fora de casa. Mas, como nós estamos atrás do placar, a gente vai procurar ser um pouco mais ofensivo nessa segunda etapa. Legal, boa sorte. Valeu. Senhor Luiz, Ricardo, o Ceará... O Ceará, o Goiás está aí, né? É, o Tolói está chegando por aqui. Vamos pegar uma carona aqui também no Tolói. O segundo tempo que o mais falante em campo é esse campeonato que é? Tem que falar, tem que orientar. A gente tem que jogar mais duro. Acho que a gente segurou bastante a bola na frente nesse primeiro tempo. Isso foi o diferencial. Acho que a gente não estava segurando. Mas fizemos um bom primeiro tempo. Agora temos que melhorar ainda mais, marcar os jogadores deles, que são jogadores com qualidade. Porque a gente tem condições de ser com a vitória. E tem um detalhe, né? O time vencendo o jogo deixa um pouco aquela... Pra lá aquela má impressão das últimas três derrotas, né? É verdade. A gente está chateado, assim como a torcida. Então a gente quer procurar essa vitória logo. E acho que estamos fazendo uma boa partida. E se a gente continuar assim, podemos conquistar a vitória. E depois temos mais um jogo dentro de casa pra gente competir na sequência. Em cima de um adversário extremamente difícil, que dá moral pro time. Com certeza. Um time de qualidade, jogadores muito bons ofensivamente. Só que a gente está marcando forte e não dando espaço. Vamos continuar assim. Obrigado. Vai começar o segundo tempo na transmissão pra você aqui na Band. Placar de 1 a 0 para o Goiás. No Frasqueirão em Natal. Grande abraço pessoal de Natal. Audiência fortíssima da Band por lá. Band comandada pelo Djalma Correia. Com a maior competência. O time do ABC bem no campeonato, hein? Está vencendo o Náutico por 1 a 0. Está em autorização. Rola a bola. Começa o segundo tempo pra você aqui na Band. Time do Goiás. Trabalhando no seu campo de defesa.